Fala galera! Estou aqui na companhia do meu time VIP, inteligentíssimos, a Raquel vem até de office hoje pra ficar mais nerd, entendeu? Electual! Eu me arrebentei electual! O Guiga Gonçalves, Raquel Law, os nossos engenheiros aqui da Ipiranga Racing, junto com o Andrés. A ideia aqui é porque vocês pediram instruções, dicas de como se tornar um engenheiro dessa sua cara, a gente vai falar com outros engenheiros também que são da equipe, que já foram engenheiros, mecânicos, tudo pra dar referência pra vocês de como chegar aqui. Guiga, como é que você se interessou primeiro para o Dom Bivis? Foi uma coisa que sempre gostou? E como é que você foi nos seus passos a passo até chegar aqui nesta casa? Bom, eu sou engenheiro mecânico formado, de formação, então a minha faculdade de engenharia mecânica já foi inspirada em automobilismo, sempre foi feito carro, desde pituinho e aí fui buscar alguma coisa na área. Mas na faculdade de engenharia mecânica você é bem desestimulado a mexer com o carro. A gente estuda muito mais como fazer geladeira do que como fazer carro na engenharia mecânica. E aí eu fui procurar alguns professores interessados na área. Na minha época na faculdade já existia um projeto que a Raquel também participou, até antes de mim, que é o BAJA SAE. E hoje ainda também o Formulinha é muito grande, né? Mas esses são programas dentro da faculdade que a galera se une para montar os carros? São competições especificamente universitárias, então você só pode participar se você é universitário, associado a uma universidade que tem alguma equipe. Então lá é um projeto embrionário muito parecido com uma equipe profissional. Depois de mandar 250 e-mails para pilotos, equipes, engenheiros... Será que o Guiga mandou um e-mail e eu ignorei ele sem querer? Acontece, acontece. É bem provável. Mas eu tento ajudar, eu tento ajudar quando possível. É bem provável. Fui em algumas corridas na visitação de boxe, bater de porta a porta em equipe, pedir estágio e tudo mais. E numa dessas oportunidades eu consegui o estágio na AJL, que é fornecedora de peças aqui da categoria. E aí de lá eu consegui, através de contato, e aí você vai estudando, se aprofundando, o pessoal vai reconhecendo o seu trabalho e o seu envolvimento com o negócio. E aí de lá eu fui para uma outra categoria, que é a Porsche Cup. Lá dentro da Porsche Cup eu também acabei conhecendo algumas outras pessoas. Fui para o Brasileiro de Marcas, na equipe do Ricardo Zonta. E aí ele também tinha equipe de Stock Car. Então trabalhando na equipe dele do Brasileiro de Marcas, eu consegui acompanhar eles em algumas etapas da Stock Car. E de lá fui crescendo, mudando de equipe. E essa é a minha terceira equipe da Stock Car. Eu passei pelo Zonta, pela equipe do Meinha, que é o Stock Farm. E depois vim aqui para o Andrés. Então a minha carreira no automobilismo ainda é curta, mas eu já consegui passar por vários lugares diferentes. E foi de dentro da faculdade que eu comecei a construir a carreira. Você começando nas categorias mais básicas, em que o pessoal não exige que você tenha experiência. Porque se você pega uma categoria tipo a Light hoje, a própria Porsche Cup, que eu ainda trabalho lá, sou supervisor lá. A gente não demanda do cara um currículo com experiência já. A gente demanda da pessoa vontade de aprender, que ela tenha feito alguns cursos técnicos. Hoje em dia tem dois ou três cursos internacionais que vêm para o Brasil com foco em motorsport, com foco em análise de dados para motorsport. E são uma boa porta de entrada. Porque dali você já demonstra que você tem vontade de aprender, que você já estudou uma especialização dentro da área. Com uns dois ou três anos para cá, no kart está abrindo um bom espaço para engenheiro de dados. Porque os karts estão começando a ter equipamentos de equipe de dados. Não tinha nada, era tudo feeling, agora tem dados também. Então eu conheço diversas pessoas que estão começando pelo kart, fazendo análise de dados no kart. E ali você acaba sendo reconhecido, pelo que te conhece. Quando ele vai para uma outra categoria, às vezes você gosta do seu trabalho, ele quer que você vá junto com ele. Raquel é a única engenheira dentro desse tocar e obviamente ela trabalha comigo. Desculpa aí. Milhares unidas. Eu amo também, mas Raquel trabalha diretamente aí comigo, fica no rádio na corrida. E é uma super incentivadora de estudantes. Tanto é que a gente recebe aqui toda a etapa, né? Toda a etapa. Estudantes locais. Esse foi da Unicamp? É, foi da Unicamp e da Eco Car. A gente trabalha direto com esses estudantes que já estão nessas competições universitárias que o Inga falou. Legal. Hoje em dia tem uma gama muito maior. Quando eu comecei só tinha o Baja. Durante minha graduação eu peguei a vinda do Fórmula para o Brasil. Depois que eu me formei ainda começou o Fórmula Elétrico, os carros de economia de combustível, que era essa equipe que visitou a gente aqui. Então minha trajetória foi muito parecida com a do Giga, né? Apesar de que quando eu entrevi em engenharia mecânica eu não tinha ideia que eu era apaixonada por carros. Eu descobri essa paixão na universidade por causa dos projetos universitários. Porque eu conheci o Baja e me apaixonei por competição. Ali que começou essa paixão louca por automobilismo e eu botei na minha cabeça que eu só queria trabalhar com aquilo. E meu pai implorando para eu tentar o que ele chamava de um emprego de verdade. Eu falei, não pai, eu vou te provar que isso é um emprego de verdade. É um emprego de verdade. Quando eu fiz o meu Baja, a Raquel era uma matéria da revista da SAE. Que era, acho que deve ter sido a pioneira, né? Como mulher engenheira no Brasil. Olha só, Raquel que orgulho, olha só. Eu marquei muito a história até do Baja, porque eu fui a primeira mulher na equipe de Baja no Brasil. Quando eu entrei todas as equipes só tinham homens e eu entrei como piloto. Então eu já cheguei chegando também, né? Pô, você fazia umas dicas, né? É uma mulher pilotão. Por isso que ela me fala, pô, por que você freou tanto tempo aí? Ela já tinha uma noção aqui. Já dá uma reclamada, umas cutucadas e meio boas. Depois de ir captando a equipe, hoje em dia já tá... É comum ter as meninas nas equipes, é comum ter mulher captando. É verdade, a gente vem bastante estudante e meninas, por favor, precisamos de mais. A gente não é orgulhosa de ser as únicas, a gente quer mais. A gente quer mais, a gente quer mais. Então por favor, venham para o automobilismo com certeza. Pois é, então as dicas que o Guiga deu são exatamente o caminho de entrada. Você vai procurar as categorias básicas, a Porsche Cup, o kart. Esses cursos que ele comentou, dessas empresas, até as pessoas que tiveram interesse, a gente orienta. Eu já faço isso com muitos estudantes que procuram a gente. Esses cursos são muito bons. Eu mesma já fiz pelo menos duas vezes cada um deles. É uma base muito boa para um país que não tem um curso de especialização muito esportivo. Pode ser. Ontem tinha um aluno, como eu corri de Indy, ele ficava, Mas Bia, como é que você é para ser engenheiro lá fora? E eu não sabia nem responder. Vocês têm referência de engenheiros brasileiros ou amigos que foram para fora? Não, com certeza tem. Eu tenho vários amigos aí. Tem uns 5 ou 6 amigos que estão trabalhando em DTM, em Fórmula 1. Tenho dois amigos meus, bem amigos que trabalham em equipe de Fórmula 1 hoje em dia. Não fazem atividade de pista, mas trabalham em equipe de Fórmula 1. Mas são brasileiros? São brasileiros. Eu soube que tem um engenheiro da Porsche e foi estudar em La Verra. Isso aí. E agora está trabalhando na Mercedes. É o André Pedrai. Ele é piloto também. Ele é meu amigo lá da Porsche Golf também. Muito legal. Um dos caminhos, até para ir para fora, é isso. Vai enquanto ser estudante, é muito mais fácil conseguir o pista. Aí você estuda, adquire experiência, conversa com as equipes lá, você ganha experiência lá. É mais fácil do que se estabilizar aqui depois e ter que sair. Então você não vai ter nenhum vínculo ainda aqui no Brasil, nada que te prende aqui. Sim, sim. E aí eu imagino que um cara que tem uma experiência internacional acaba sendo até mais valorizado aqui depois que... Então, uma das coisas que eu... Apesar que eu estou a cara diferente de tudo, né? Uma das coisas que me faz... Não vou dizer que eu não quero ir para fora. Se estudar uma oportunidade, alguma coisinha, óbvio que você vai parar e pensar. Mas hoje em dia eu não procuro mais uma oportunidade lá fora, né? Se ela aparecer, ok. A gente pensa no caso. É que na Estocar, você tem um corpo técnico bem enxuto, que tem o mesmo número de responsabilidades que uma equipe de NASCAR tem. Só que você está ali em poucas pessoas. Você está... Nós, na equipe, somos em três engenheiros só para dois carros, né? Uma equipe de Fórmula 1 é composta por 600 engenheiros. Então, às vezes você vai trabalhar numa equipe de Fórmula 1 e você tem um escopo de trabalho muito pequeno. Você está lá responsável por projetar um parafuso, um suporte e aí você acaba nem vendo o carro, nem trabalhando com o corpo de esporte. É frustrante, né? Exato. A competitividade que a gente tem em fase, né? Exato. E aqui a categoria é extremamente profissional. O nível técnico é muito alto, tá? A gente é referência para várias categorias no mundo inteiro. E não é só de trabalho técnico, né? É de pilotos, é muito alto. Primeiro eu comecei com bandeirinha, gostava muito de carro de corrida, comecei com bandeirinha em São Paulo. Tá vendo? Já é um gosto diferente, gente. Aí já tinha ideia de fazer faculdade de engenharia. Fiz faculdade de engenharia mecânica automobilística, que é... Hoje em dia não sei mais, mas antigamente era só minha faculdade que tinha engenharia mecânica automobilística. Tá. Qual faculdade você fez? É na FEI. Na FEI, tá? Fiz a faculdade, eu acho que no terceiro ou segundo ano da faculdade, quando eu conheci o pessoal do autógeno, já conheci o bandeirinha, eu consegui um emprego de ajudante mecânico numa equipe. O que que você começou? No carro do alto. Como é que você chegou até o Carlos Alves? Eu conhecia ele da pista por ser bandeirinha, eu já conhecia algumas pessoas da pista, mas eu tava lá sempre enchendo o saco do pessoal. Sempre pentele, né? Tem que ser pentele. Tem que ser um pouquinho chato também. E aí... Aí eu percebi que faltava um pouco disso, como eu falei pro Carlão, né? Eu falei, Carlão, me põe aí, eu faço engenharia, mas eu não sei nada de carro de corrido, só sou bandeirinha, só não sei nada. E ele falou, não, tá bom, vem de ajudante mecânico aqui. E aí eu fui percebendo que faltava análise de dados, aí depois disso eu consegui um... Tem bem, tem muito trabalho de freelancer, né? Então eu consegui um trabalho de freelancer na Porsche. Aí depois da Porsche eu entrei, eu não escolhi a 111. Foi isso aí. Me formei em engenharia mecânica, na época a FEI tinha um curso de automobilística, né? Tá. Mas era a única coisa que tinha no meu momento, eu falei, ah, vamos fazer isso. Mas não era o BAJA, era automobilística mesmo. Era automobilística, aí eu não trabalhei no BAJA, era época do BAJA, não tinha a Fórmula SE ainda. No último ano eu fiquei mais próximo, mas não trabalhei. E aí em seguida, quando eu me formei, entrou a Fórmula Renault. E no projeto de formatura eu tive contato com o Bassani, e aí entrou a Fórmula Renault em seguida que eu me formei, e aí o Bassani fez uma seletiva e eu entrei. Enfim, poxa, o Bassani é mais do que um pai. O pai é irmão, sabe? Eu fiquei com ele, ele me deu uma super oportunidade. Ele fez Fórmula Renault, ele fez Fórmula 13, ele fez STOCAR e aí o que eu entrei na STOCAR, 2006. A minha especialidade sempre foi a análise de dados. E aí em 2006 a análise de dados voltou para STOCAR, o sistema que a gente tem até hoje, por sinal. É, então um pouco desatualizado. Então estou na STOCAR desde 2006. E aí depois do Bassani acabei fazendo GT3 com o Marcelo, que é o programa da Blau. E aí foi um segundo pai, né? Então eu tive esses dois pais aí que foram importantes. E aí uma hora você começou a mexer efetivamente no carro, saiu um pouco dos dados e começou a liderar... Fiquei pouco tempo nos carros e aí os últimos três anos estou na Blau como gestor, né? Tá, tá bom. Estou como chefe de equipe e aí passa rápido e são coisas um pouco diferentes. Tá. Mas hoje eu gosto mais ainda da análise de dados. De dados. Estratégias, essas coisas é o que eu gosto mais. No caso da STOCAR a coisa mais difícil é o quê? As equipes precisam das melhores pessoas na pista, né? Você tem um número limitado de pessoas, então é difícil você dar uma oportunidade. Eu como gestor hoje sinto muito isso. Eu sinto essa falta porque você quer trazer alguém e não pode. Porque o cara tem que ter experiência. Tem que ter experiência, você não consegue ensinar e tal. Então eu sinto essa necessidade de renovação. Eu acho que a STOCAR poderia criar um espaço para isso. Não sei como ainda, mas a gente poderia criar um espaço. E eu gostaria de fomentar muito mais isso. Hoje se tivesse que fazer eu faria isso. Porque eu tive a oportunidade lá atrás. E aí você ficou, né? E eu pude aprender e fiquei. Mas hoje você não consegue dar essa oportunidade. Estou aqui com uma das pessoas mais queridas desse paddock. Edu Bassani, meu chefe de equipe, né? 2015. Ex-chefe de equipe. 2015, 2016. E o Edu é um dos engenheiros mais experientes, conhecidos. Já foi citado aqui como um paizão de alguns engenheiros também. É, de alguns. De alguns. E é lógico assim, você tem só uns 10 anos de engenharia, né? Pouco tempo. Corre de carte, né? Tem que falar, né? Corre de carte. É uma coisa diferente. E aí eu vi que esse é um grande passo para ser engenheiro. Saber que você não serve para ser piloto. Essa é a primeira coisa, boa dica. Aí quando eu percebi, eu já me programei quando acabasse o kart, acabasse a faculdade. Eu peguei a minha malinha, vendi o carro e fui para Inglaterra. Aprendei. Ser trechista na Inglaterra. Mas você tinha algum contato lá? Tinha o Gil de Ferran. Ah, o Gil estava lá. Beleza. Antes de eu conhecer a meninada. Você correu de carte com o Gil? Corri de carte com o Gil. Ah, então já tinha aí uma relação. Corri até com o Rubinho já. Corri. Eu era magrinho. E aí eu, mas agora falando sério, eu fui para Inglaterra para aprender. Eu tive até o Tom que trabalha com o Mauricinho. O Tom me acolheu na casa dele e aprendi a alinhar um carro com o Tom. E eu era trechista do Gil. Falar que eu era engenheiro era mentira. Eu era o cara de trecho, mas não tinha telemetria na época. Então eu fui aprendendo. Fiquei um ano e fiz a temporada inteira. Trabalhei como mecânico também. Depois que eu voltei, depois de outras coisas, eu comecei. Eu tive uma grande oportunidade uns 3, 4 anos depois na Fórmula 3 Sul-Americana. E logo no segundo ano eu fui campeão. Você foi estudar engenharia alguma coisa? Eu estudei engenharia. Eu fiz pós-graduação na FED, na Cânica Automobilística. Tá, tá, legal. Mas a grande experiência é da pista. A pista, alguns engenheiros mais velhos, tipo, vou falar do Dragão. Tipo, vou te falar do Zé Maria. Esses caras que são engenheiros de corridas não formados me ajudaram muito aqui no Brasil também. Porque eu tinha a teoria. Mas me ajudou também o fato de eu ter sido piloto de carros. Não vou mentir. Sempre, sempre. Só que eu sempre estudei. Uma vez eu perguntei pro Divilla qual livro, né? Peguei o Divilla. Divilla é um baita engenheiro. Fórmula 1 brasileira de Fórmula 1. Eu tive até a sorte de poder contratá-lo em 2009, no primeiro ano desse carro. Olha só, gostei. Eu sei. Mas eu cheguei, parei ali no Autódromo e falei assim, que livro que eu leio? Ele na época me falou da coleção do Carol Smith, que tem Tune to Win, Drive to Win e tal. Isso aí me deu também uma alavancada. Mas é só trabalhando mesmo na equipe que você vai pegar a tarimba e o fato de a gente fazer... Eu tive chance com o Darcio na Fórmula 3 Sul-Americana. Infelizmente não tem mais. A Fórmula Renault e a Fórmula 3 era uma base. Que é a base e tudo. No ano seguinte eu já fui campeão, eu era engenheiro, campeão com o Bruno Junqueira na Fórmula 3 Sul-Americana. Aí veio, eu fui contratado pra Estocar e já vim meio que por cima, pra ser engenheiro. Porque eu tinha um sucesso nas equipes de Fórmula que a gente tinha. Então assim, é uma pena a gente não ter hoje isso. E depois veio Fórmula Renault também. Eu fiquei no Estocar, mas também fui campeão de Fórmula Renault. A minha equipe foi campeã há três anos. Assim como os pilotos têm as suas particularidades, aquela ultrapassagem que foi determinada por uma vitória e tudo mais. Mas o engenheiro também tem as suas histórias do cálculo que ele fez. Pra dar uma volta menos de combustível, pra dar uma volta menos de corrida. Então isso tudo fica bem marcado. E pra mim assim, disparado até hoje, acho que a memória mais marcante foi uma corrida do milhão que eu ganhei com o Thiago. Inclusive, vale frisar isso aí, que eu ganhei essa corrida da Raquel. Porque ela era engenheira do Daniel na época. E foram os dois caras que brigaram pela vitória. E teve um papel bem importante ali a nossa parte de estratégia, de cálculo de combustível e até de posicionamento na corrida. Porque a corrida acabou tendo uma volta menos por dois ou três segundos. E que a gente participou ativamente dessa conta pra fazer com que a vitória fosse um pouco mais tranquila. E olha só, o 21 tá na ponta. Thiago Camilo vai liderando aqui em Goiânia. Tchau. Não usa puxa, economiza. Quando consegue, quando dá um pouquinho de combustível é bom. Mas não dá um muito apertado, mas pode economizar. Tá abrindo. Vai o Thiago Camilo. Dois segundos, um segundo. Olha que sorte deu o Thiago. Ele sentou um pouquinho mais rápido. Essa é a última volta. Se ele tá mais rápido, vai ter que dar duas voltas. Então, isso ficou muito marcado na minha memória e é uma corrida do milhão, né? Então, é super importante ir na Stock Car. Foi a terceira do Thiago? Foi a terceira do Thiago. Foi aquela higoiânia que ele tinha acabado de voltar de acidente. Exatamente. Thiago Camilo vem aí. Um, dois, três milhões. Vem Thiago. Thiago Camilo vem no capricho, no capricho, no capricho pra vencer a prova do milhão. Vitória sensacional de Thiago Camilo. Lagando no fundo do Pelotão. Vencendo pela terceira vez a corrida do milhão. E dando os seus séculos barro aqui em Goiânia. Assim, eu ainda não ganhei um título na equipe quando eu estava na equipe. Mas eu tive muitas folles e muitas vitórias. Uma inesquecível foi com a minha primeira equipe, que foi a Duda Pancona, no Rio de Janeiro. Ter ganhado no Rio de Janeiro foi muito especial e tava no começo. É, Carioca, né? É, Carioca, né? Estava em casa. Esquina. E aquela ali foi a primeira que marcou. E depois muitas folles. Eu acho que um outro ano marcante foi quando eu vim pra equipe do Andreas. Foi um período de transição pra ele. E na época eu fiquei como engenheira com o Daniel no rádio e o time Kaká. E na primeira etapa do ano eles fizeram uma dobradinha. Na primeira ou na segunda etapa do ano e o Andreas falou que eu quero que você vá lá no pódio. Isso também foi uma coisa que me marcou muito porque era o meu primeiro ano de equipe. Levantando lá. Nunca tinha subido no pódio e era uma dobradinha. E só pensar assim... É lógico que a gente tem a nossa rotina aqui de análise de dados que a gente faz super bem. E eu já tenho um bom conhecimento também de todas as experiências. O Thiago também, né? E... Mas na parte da estratégia a gente tem que confiar muito. Porque a gente até faz um plano ABC, né? Mas dependendo de uma circunstância de bandeira amarela, de consumo de combustível. É totalmente eles que tem uma visão geral. A gente tá lá se matando e... Eu tô no box agora. Como assim, né? E você tem que confiar ali porque é eles que tem a visão geral da corrida. Então, independente de alguns momentos, alguma circunstância da corrida. Se tiver no lugar certo, na hora certa, você pode vencer. E por pódio, né? Um movimento desse. Então, eles tem que ali ficar lá no computador. Consumo de combustível, analisando tudo. Pra ficar aberto a qualquer tipo de oportunidade. É, o pessoal que deve ficar acompanhando. A grande maioria deve assistir Fórmula 1, né? E esse ano ficou bem evidente, assim. Teve várias corridas já. Sim. E o Hamilton... Não entrava. Várias vezes questionou a decisão do engenheiro. Exatamente. E no fim, ele viu que realmente foi um cenário bom. Que a estratégia foi legal. Acho que no México foi bem impressionante. Porque eu achei que ele não ia aguentar com o pneu duro até o final. E ele ganhou tanto posicionamento de pista, né? Isso foi tão importante. Que ele só teve que manter. Isso sim. Muito bem. Óbvio, né? Que é o Lewis Hamilton mais uma 6 vezes campeão. Isso foi muito legal. Obrigada aqui, Raquel. Vamos com tudo. Valeu. Tchau.